Oi, oi! Hoje eu quero dar essa dica que não é nem de saúde, nem de beleza, né? Não costumo dar essas dicas aqui no meu canal. Mas assim, como eu comprei esse mini pipé, fiquei assim encantada com ele. Tá vendo? Que antes, como eu tô começando agora o meu canal aqui no YouTube, eu gravava com o celular, né? E colocava em cima de um livro, escorava num livro, fazia assim, sempre com medo do meu celular cair. Aí, assim, eu pesquisando, né? Eu vi falar sobre esse mini tripé, tá vendo? Aí, ele é assim, né? Tá vendo? Pequenininho. Aqui é o lugar pra encaixar o celular, né? Eu não encaixei o meu aqui agora porque eu estou gravando com ele. Aqui é o lugar pra encaixar, tá vendo? Aqui, ele aqui tem uma bolinha aqui nesse lugar aqui, pode mexer essa parte de cima, né? Colocar ele mais inclinado pra baixo, pra cima, pra lateral, tá vendo como é que ele faz? Pra baixo, pra cima, lateral. E aqui, e aqui você, a gente aperta, tá vendo? Aqui dá pra apertar, né? Depois, sim, pra regular como você quer, assim que fique na posição correta. Então, assim, pra mim foi ótimo esse mini tripé, né? Prático, não custou muito caro, né? Procurei aqui na minha cidade, encontrei de 30, 20 reais, Mas acabei encontrando um lugar super barato, né? Eu achei pela funcionalidade que ele tem, né? Eu achei ele por... Comprei por 12 reais. Tá vendo como ele é pequenininho? Essas perninhas aqui, a gente pode dobrar, né? Regular. Também assim, ele serve não só pra gravar vídeos, mas também pra tirar foto, né? Colocando o tempo, você pode, né? O tempo, você senta na cadeira, né? Ajusta a posição e depois pra tirar foto. Então, tá vendo aqui na caixinha dele? Ele tem como, tá vendo? Mas já a perninha dele é flexível, dá pra poder colocar como a gente quiser, né? Tanto assim, em pé, aqui fala as instruções dele, que ele é da China. Ele é da China. No lugar que eu fui comprar, 30 reais, a mulher falou que o dela era original. Sendo que eu tinha visto a mesma caixinha. Tá vendo? Dá pra colocar também câmera, né? Assim, às vezes você quer tirar, ficar de longe, tirar de celular, porque hoje em dia a gente usa mais o celular quando vai sair pra algum lugar, né? Aí quer tirar com as pessoas, não tem, assim, aquele pau de céu. Aí pode tá usando esse mini tripé que eu achei, assim, excelente. Tô, assim, encantada. O nome dele é Self Flex Pod, né? Da China. Então, é isso aí. Tô encantada com ele, né? Já acabei de gravar um vídeo, tá vendo? E, assim, tô encantada com ele. Nossa, tá sendo pra mim de ótima utilidade. Pra mim, tá sendo ótimo. Então, é isso aí. Se a gente não pode comprar, né? Um mini, um tripé do grande, como eu pretendo futuramente comprar, ter meu equipamento pra gravação, aí eu compro esse ali, né? Que também tá me servindo bastante. Gostei muito. Então, é isso aí, tá? Mas essa dica aqui pra nós, que não faz tanto parte do meu canal, mas que eu não poderia deixar de passar pra vocês. Então, é isso aí. Tchau!